A avicultura já foi uma das principais atividades agrícolas no município de São Borja. Entre as dificuldades que tem levado à redução do rebanho é a comercialização. Para tentar mudar essa situação, o criador Enio aposta na agroindustrialização de carne ovina. Vamos conhecer essa experiência. Meu nome é Odacir Decol, sou extensionista rural do Escritório Municipal da Ematera de São Borja. Estamos na propriedade da família da Laporta, que é na localidade de São Bento, interior do município de São Borja, na região fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Estaremos apresentando a experiência da família com a avicultura associada à agroindústria familiar. Dá para destacar que a ovinocultura foi uma das principais atividades em termos de pecuária no município e veio perdendo espaço ao longo dos anos. Só para vocês terem uma ideia, em 1980 o rebanho de ovinos no município era de 181 mil cabeças, sendo o rebanho atual de apenas 40 mil. Hoje são 447 produtores na atividade, sendo que 81% desses produtores têm até 100 animais. Então, podemos dizer que hoje, para a grande maioria dos produtores, a ovinocultura se restringe à produção para o consumo familiar. Predomina, então, as raças para carne e suas cruzes. E o principal relato dos produtores em termos de dificuldade é a questão da comercialização. Isso devido à baixa escala de produção, que acaba dificultando o acesso ao mercado, muitas vezes levando o produtor, então, a fazer o abate na sua propriedade e levando para comercializar, então, essas carcaças na cidade. Meu nome é Enio Dallaporta, sou produtor rural de São Borja. Iniciei há 5 anos atrás na criação de ovinos. Comecei com o confinamento de cordeiro. Trabalhei um ano com o confinamento. Tive dificuldade após se aprontando os cordeiros para o abate. Aí, comecei a vender em casa. O abate em casa e a comercialização direto ao consumidor. Meu rebanho é em torno de 200 ovelhas, raça de carne, hoje criados a pasto. Parei em função de custo, pensando em carne e melhor qualidade. Após uma excelente possibilidade do comércio, regularizei minha atividade. Hoje tenho a agroindústria. A legalização da agroindústria aconteceu com o apoio e incentivo da Ematera, também para aproveitar a banca que minha esposa possuía no mercado público. Então, um pouquinho o que é a agroindústria do Enio. A agroindústria nadada é uma agroindústria de processamento de carne alvina. 24 metros quadrados ao tamanho da agroindústria, composta por duas salas. Uma sala de recepção, onde tem uma pequena câmara fria, onde ficam armazenadas as carcaças, assim que chegam. E mais uma sala de processamento, embalagem e expedição. Então, a agroindústria, a família hoje terceiriza o abate. Os animais são levados vivos até um abatedouro que existe no município. E volta a carcaça resfriada, então, para que ocorra aqui os cortes, enfim, o processamento por parte da agroindústria. A agroindústria possui registro no Serviço de Inspeção Municipal e certificado de inclusão no Programa Estadual da Agroindústria Familiar desde junho de 2020. A nossa principal atividade foi a questão do processo em cadastramento, inclusão no Programa Estadual da Agroindústria Familiar. Assessoramos a família na elaboração da planta, da agroindústria, na definição dos equipamentos, enfim, toda essa parte técnica, a parte ambiental também nós assessoramos. Também a família foi beneficiada com recursos do FEAPER para a aquisição de equipamentos. Então, nós fizemos todo o processo de elaboração do projeto, junto com eles a definição de quais equipamentos seriam mais adequados. E também a colaboração da instituição foi no sentido da capacitação. O Enio fez, no centro de treinamento da EMATER, o curso de boas práticas. Localmente, aqui, nós trouxemos até eles a capacitação em cortes e em processamento de carne ao vidro. Eu faço cortes, vários tipos de cortes. carné, picanha, escoroa, eu tenho charque, linguiça. Tudo a gente faz aqui. Eu tenho uma que eu tenho a segurança que eu não vou ser preso, eu vou ser cristalizado, mas não vou ser preso, porque eu estou legal. É tudo dentro da legalidade. Eu tenho mais espaço para trabalhar e mais tranquilidade. No mercado público, lá, eu tenho um açougue, lá. E por encomenda, quem quiser, aqui em casa, vem também, sempre vem carne. Então, a venda é, assim, comendo com o telefone, bastante. Tu trabalha só com carne resfriada, né? É, e é só carne resfriada.